Você já parou para pensar em qual o verdadeiro legado dos 16 anos de desgoverno e roubalheiras comandadas pelo PT? Sobre este assunto quero conversar com você daqui um pouco, mas antes, convidar você a se inscrever no canal, compartilhar nosso conteúdo em suas redes sociais, dar o joinha e ativar o sininho. Com a soltura do condenado por uma decisão estapafúrvia do STF, alguns esquerdistas teimam e insistem na tese de que o governo da cleptocracia foi um tempo de bonança, foi um tempo dos sonhos. Depois do sonho vem a realidade. E a realidade que nós temos é que a herança dos 16 anos de desgoverno, ela está ao dispor de quem quiser e quem tiver coragem de olhar. Vejamos quais são as principais heranças, os principais legados. Nós temos uma máquina pública aparelhada ao extremo, nós tivemos o abandono das rodovias, nós tivemos o abandono do modal ferroviário como transporte, e a greve dos caminhoneiros mostrou o quanto isso é perigoso. Nós tivemos a destruição da educação, e os nossos desempenhos no comparativo mundial mostram isso. Mas há outros fatores ainda que muitas vezes passam despercebidos. Observe, olhem bem. Quando alguma coisa passa por cima, quando a gente passa os olhos por cima da realidade e começa a prestar atenção em detalhes, a gente se dá conta do descalabro que foram estes anos de desgoverno. Ah, mas o pobre entrou na universidade. É? Você sabe qual é o índice de inadimplência do FIES? O governo, de modo leviano, financiou cursos de um mercado muito restrito, filosofia. Como alguém que se formou em filosofia numa universidade ou numa faculdade particular, através do FIES, como ele poderá agora pagar uma prestação de dois mil reais quando o salário para um professor de filosofia na rede privada é de mil e seiscentos a mil e setecentos reais? Esse é só um dos casos. Essa é uma bomba armada e será necessário encará-la de frente. Nós temos um processo de acentuado endividamento das famílias, e isso veio pela indução ao consumo, a indução irresponsável, leviana, ao consumo. Há um processo muito pesado envolvendo os financiamentos do Minha Casa Minha Vida, que também tem índice altíssimo de inadimplência, até porque não havia rigor com a documentação exigida. E eu falo isso porque converso com as pessoas que atuam nesse setor dentro da caixa. Elas ficam horrorizadas com a leviandade com que alguns financiamentos foram liberados. Gente dizendo, ah, eu ganho tanto. Essa declaração pessoal passou a valer como comprovante de renda. Mas o legado é mais nefasto. O legado está na composição do Supremo. Ali sim, estrategicamente montado, acredito eu, pela mão maléfica do estalinista Zé Dirceu. Nós temos uma Suprema Corte que é um verdadeiro assinte a quem defende justiça. Mas é uma Suprema Corte montada, moldada pelo mal. Não há nenhuma preocupação com lei e justiça. Basta observar como foram escolhidos os ministros. E não vou nominar aqui. Mas basta observar como eles foram escolhidos. A falta de critérios que norteou a escolha dos ministros da Suprema Corte durante a passagem do PT pelo poder. Inclusive a questão do aumento da idade de 70 para 75 anos, fazendo com que o Brasil fique refém de pessoas que foram indicadas na época de Sarney, na época de FHC, na época de Collor. Pessoas que hoje atuam deliberadamente em favor da impunidade. O legado que o PT deixou na sua passagem pelo poder foi a da destruição de valores. Foi a de transformação do Estado em uma estrutura a serviço de uma ideologia. De uma estrutura de Estado a serviço do crime. O PT destruiu as empresas públicas. Basta observar como elas passaram a dar lucro. O PT destruiu os fundos de pensão dos trabalhadores das empresas estatais. E isso não é nenhum absurdo, mas é a realidade. Como pode um partido dos trabalhadores destruir o fundo de pensão dos trabalhadores? Qual é a lógica? O legado do PT é uma coisa tão perversa, é uma situação tão escabrosa, que a gente deve sim avaliar com cuidado. Porque o que eles gostam de dizer e o que o Morumi Chabarrato fala, ah, eles não querem ver pobre andando de avião. O que a gente não quer mesmo, Lula, é bandido, safado, igual a tu, andando solto por aí por conta de um Supremo que vocês moldaram para proteger e para incentivar a impunidade. O legado do PT é muito mais perverso do que as pessoas costumam avaliar. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.